E tamo de volta, vamo lá, vamo continuar nossa exploração aqui no atoleiro em culto, cara tem um corpo aqui na água Eu acho que eu vou ter que descer na água, vou pegar esse corpo aqui Ah mano, desci Nossa senhora, não valeu a pena não, tá cheio de zumbi Beleza, matamos um inimigo Derrubei aqui Eu não quero pular na água de novo não Vem pra cá, solas Ah, um zumbi lá do outro lado Congela Me protegi com a barreira Deixa os aliados matarem os inimigos Pronto GG Tem mais um corpo aqui, vamo ver Nossa senhora, agrou mais bicho Eu vou embora Eu vou correr galera O negócio aqui é correr Porque se a gente ficar aqui catando muito loot De muito inimigo A gente tá ferrado Barreira em todo mundo O Blackwall tá muito louco, cara Stun na geral Beleza, acabou O bom de matar humanoides Olha ele Filho da mãe O bom de matar humanoides e mortos vivos É que eles deixam pra nós Lã É bom pra upar magos E armadura de mago Tem alguma coisa escondida aqui Tem alguma coisa envolvendo o Blackwall Escondida aqui nesse lugar aqui É pra cá, é pra cá Vou ter que descer na água Ih, é pra lá Nossa O The Walking Dead Beleza, congelou Quem é que tá congelando o inimigo, cara? Eu acho que é o meu cajado que tem a chance de congelar Enquanto eu tô batendo Tem algum Tem algum buff Ó o bicho batendo no Olha aqui Ah mano, eles tão começando a agredir o bicho aqui Eles começaram a agredir o O hipopótamozinho aqui Eu tô ferrado aqui, na moral Não, eu bati no bicho Mano, volta pra cá todo mundo Nossa senhora Não dá nem pra Beleza, ele tá untou Vai ser difícil matar esse inimigo dele Vamos fazer o seguinte Vou ter que tacar fogo aqui Nossa senhora Eu não era pra ter agrado a esses bichos aqui, cara Eu vou matar eles Mas não era pra ter agrado não Fogo aqui Ixi Beleza, matamos Foi difícil, cara Tá quase morrendo Eu não quero entrar na água Tem espírito na casa, mano Meu Deus do céu Oh, ó, morreu Eu não vou nem entrar na água Se eu entrar na água Eu vou atrair um monte de bicho Essa pele grossa vai servir pra muita coisa Ainda bem que a gente tá matando, cara Bom, os mortos vivos Eles parecem não agrar Chave da cabana Beleza Era isso? Sério? Mata aqui Vamos lá, vamos abrir Defende Tem alguma coisa aqui Conta no que não vê Pura febre Não pode ser raiz mortal Pode perguntar a ira qual é a ser Maluco Mais um idiota Que morreu tentando descobrir Qual era a planta que curava Se era raiz élfica Se era elven root Ou death root Provavelmente Provavelmente ele morreu Eu não vou lutar não Eu vou embora Eu vou ignorar esses mortos aqui Ah, não dá pra ignorar, né? Ah lá O provocar pegou na parede Que estranho Beleza, agora pegou nele Boa, finalizou Vambora Não dá pra ignorar os mortos, cara Tipo, o combate triga Os personagens Eles vão pro combate De qualquer maneira Tem corpo aqui Eu não vou ficar pegando Item de corpo É armadilha A gente entra na água Pra pegar o item de corpo Aí triga combate Com os mortos vivos É sempre uma armadilha Fazer isso Aqui é o último santuário De zumbi, né? Provavelmente vai ser Uma luta difícil aqui A gente devia ter fogo Aqui nessa porra Inventário tá cheio Ih Ih Pera aí Vamos ver o que eu posso vender aqui Machado de mercenário Mais dano Olha Olha Vou usar o machado de mercenário É mais forte do que a minha arma O meu escudo é melhor Deixa eu ver o negócio Tem que destruir coisas aqui Vamos destruir isso aqui Vamos destruir tudo que é cinza e ruim Tudo que é cinza e feio Nós destruiremos Cajado do fogo Cajado do fogo O cajado de tirda é melhor Então eu vou vender esse cajado aqui Vamos lá Destruir Eu devia ter voltado lá na inquisição Lá pra gente ver umas paradas Mas eu fiquei que preguiça Vamos fazer o seguinte Poção Poção O solas vai Fazer o que fazer Venham jumbis Eu bufei barreira muito cedo Fogo ali no meio Ah, meu boneco ficou pulgado Meu boneco pulou de novo Aí Meu Tomei dois stans Ih, caralho Não tô entendendo nada, cara Eu não consigo Eu saí Maluco É muito stun É muita coisa errada Toma Ó o boneco pulgado aqui O Cole Meu Deus do céu Vou ficar invisível aqui Tá fora, cara Pô, matei o demônio Dilacerei todo mundo Meu, que demônio forte Foi uma luta foda Essa daqui Aquela Aqueles stun lock Que os mortos Deixaram a gente Foi uma parada Fudida ali, cara Vamos acender aqui E pegar a runa Que ficou faltando, né Falta só uma Fogo do véu No atoleiro inculto Essas runas Ilegíveis evocam Por um momento Um sentimento repentino E dominador De um triunfo Presunçoso e vingativo Como se um problema Difícil fosse resolvido Há a imagem De um elixir Em uma garrafa E depois desvanece Uma mensagem Cifrada Nas últimas páginas Do diário Do apóstata Vidris Corresponde Aos escritos Do fogo do véu Encontrados No atoleiro inculto As mensagens Decifradas São notas Que quando unidas Formam instruções Sobre como produzir Uma certa poção Perigosa Olha Poção perigosa Ok Eu desbloqueei A tal da poção É Eu desbloqueei A tal da poção Perigosa do cara Interessante Talvez eu deva Voltar lá Na inquisição Deixa eu ver Se os personagens O param de nível Certinho Os solas O pôr de nível Geral O pôr de nível Aqui Eu não vou pegar Skill de dano Para os solas Sendo muito sincero Eu vou pegar Essa daqui Que quando eu dissipo Eu enfraqueço Os ataques Dos inimigos Ou aumento o dano Cara Aumentar o dano Que a gente dá A inimigo dissipado É legal Mas será que Mas será que não é melhor Diminuir o dano Que eles dão Eu acho que redução De dano É melhor É 40% Por 10 segundos 40% Por 10 segundos É bom demais É uma redução De dano Muito alta Vale super a pena Essa habilidade Essa habilidade do Coal Em área Ela é tão roubada Os alvos Pudu agora O charge não é bom Acho que defesa Defesa de projétil É melhor Sinceramente Defesa de projétil A gente vai ajudar A gente vai ajudar A gente vai ajudar muito Mais aqui Cara é o seguinte Dá pra gente Dar fast travel Pra cá né Vamos pra heaven Rapidão Trocar umas paradas Bom vocês não vão querer Ficar me vendo Craftar coisa né Eu vou tá fazendo Eu vou mostrar Vamos fazer uma armadura Pro Cole né Ele é um personagem Que tá com umas armaduras Bem ruinzinhas Então vamos lá Armadura de Avar Não Armadura média Do aventureiro Talvez Armadura resistente Do batedor Olha Malha do batedor Cota do batedor Eu acho que eu vou fazer Uma armadura resistente Do batedor né Essas armaduras Eu odeio essas armaduras Avar Eu acho uma merda Deixa eu ver Armadura média Eu acho que essa daqui É a melhor É a meio que Barata e boa né Vamos ver o que a gente Pode fazer pra ele aqui Putz É tudo de couro né Couro de predador Pele grossa Astúcia Vamos lá Predador Couro canino Acho que full destreza Vamos colocar pele grossa Destreza e astúcia Quer dizer Valor de armadura E valor de Não Peraí Eu vou tirar Deixa eu tirar esse daqui Astúcia dá mais Beleza Vamos fazer isso aqui Pra ele Agora é o seguinte Não tem nenhum elmo bom Olha esse elmo Que horrível cara Capéu de batedor Não tem nenhum elmo decente Eu vou deixar ele com o chapéu Que ele tá Agora é o seguinte Modificar a armadura né Deixa eu ver se tem partes Pra fazer aqui da armadura Acho que não tem partes Pra fazer Tipo o acessório Ah braçais Tem 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 Vamos fazer Deixa eu ver O que eu posso fazer aqui pra ele Bônus de cura Resistência elétrica Defesa contra magia Rapaz Só tem coisa ruim aqui Só tem coisa ruim Vamos botar bônus de cura aqui com o algodão Resistência frio Defesa Defesa à distância De lá será Ao ser golpeado Primeiro chance Vamos colocar defesa à distância Vai Beleza Perneira de armadura do batedor Vamos ver Tem uma coisa que A gente faz aqui no No crafting de armadura Que de vez em quando Dá merda né O personagem A saúde máxima é muito bom O personagem Às vezes ele não Tem espaço na armadura dele Pra receber os bônus Mas vai dar tudo certo Vamos lá Defesa corpo a corpo É uma coisa boa Mas não vai funcionar muito bem não Vamos colocar saúde Beleza Acho que é o único personagem Que eu vou modificar Modificar a armadura Vamos lá Vamos lá Armaduras do Cole Essa daqui que ele tá É nível alto Mas essa daqui Vai ficar mais forte Vamos lá Bota um braçal aqui Bota essa daqui Que dá saúde máxima Marca de felanda Olha Marca de ressuscitar Pera aí Pera aí Eu me curo quando mato E Menos saúde máxima Não sei se esse negócio É bom não É bem ruim essa marca Beleza Confirmei Essa armadura é muito melhor Do que essa armadura Que ele tá Mesmo a outra Sendo nível alto Vamos equipar ele Acho que isso vai ajudar ele A não morrer Acredito Tipo não Definitivamente vai ajudar ele A não morrer Até porque ela dá mais vida Máxima Isso vai ajudar muito mais ele Vamos vender As armaduras Que sobraram Nossa tem tanta armadura Olha isso cara Eu vou vender tudo Que for Tudo que for ruim né Nível 6 Nível 8 Essa é de Grey Wardens Vou vender também Mago de batalha Orlesiano Vende também Essa daqui Vende também Talvez fosse legal Dar upgrade nela Mas não vale a pena não Tô cagando pra dar upgrade Em armadura Bom é o seguinte Deixa eu ver se as armas Do Cole são boas né Tem essa questão Também né Acho que todas as adagas São boas Ah O Black Wall Tá com o machado Bom Eu vou terminar de dar upgrade Na arma do Black Wall E a gente já volta Aê Eu fiz uma arma nova Pro Black Wall E eu fiz a poção Que a gente veio buscar Que a gente pegou lá Uma poção venenosa Vamos fazer essas missões Da mesa aqui Escudo de ancestrais De Lindes Irmã Leliana Sei que devo lhe agradecer Pela chegada repentina De provas da linhagem De Jean Gaspar Ah basicamente A gente conseguiu É Conseguiu fazer Com que a linhagem Do cara lá Fosse recuperada Beleza Tem uma outra missão Aqui pra gente fazer Na universidade De Orlé Aos líderes da inquisição Digo que foi glorioso A Madre Revar Veio ao meu escritório E pediu desculpas Pediu de verdade Por qualquer inconveniência Que eu ou meus colegas Tenhamos passado Considerando o escárnio Com o qual a sua classe Nos tratou Ouvi-la garantir Que retóricas futuras Contra a universidade Se não Beleza Resolvemos a treta Na universidade Agora Cadê Ferelden Eu tinha mandado O Cullen Pegar dinheiro Né Estabilidade melhorada Os esforços do inquisidor Em fechar as fissuras Do imaterial Aumentaram A estabilidade De várias regiões E pedras Entretanto Algumas vezes Sobraram demônios Que agora saíram Vagando onde Estavam as fissuras Originais A inquisição Recebeu muito Muitos pedidos De ajuda Para lidar Com esse problema Olha Vamos mandar O Cullen Né Bom Não tem muita coisa Para fazer aqui Né Vamos botar Josefine Para pegar a moeda Que ela é boa Fora isso Não tem mais Missão para a gente fazer Acho que não tem Mais missão Para fazer Ah Disponível Verdade Eu desafio Lago Celestine A região Entre o lago E a praia Conhecida Como Terras Ancestrais Um lugar De vinhedo E propriedade Em mármore Dourado Que os locais Chamam de cabana É dito Com frequência Que o coração De Orley Vamos mandar A Leliana Pronto Todo mundo Foi fazer missão De volta Para o atoleiro Em culto Galera Agora Vamos terminar lá Ae Chegamos A poção Que eu fiz Para o Cole É É um tônico De veneno Lágrima dos mortos A gente vai testar Ela daqui a pouco E O Solas Já pode usar O cajado O melhor cajado De fogo Simbora Continuar A Exploration Nossa Para cá Para cá Tem o que Para essa Formação rochosa Aqui Interessado Acho que não tem Nada aqui Tem nada Desse lado Não Só pedras Uma pedrinha Ou outra Tem um moinho Para lá Acho que eu já Estive ali Resistente Parece antigo Mas bem Conservado É Definitivamente Definitivamente Ele está Conservado Cajado De gelo Não tem mais Nada para a gente Pegar aqui Não Simbueiras Deve ter coisas Que a gente Ficou para olhar Aqui em cima Também Mas depois Eu vou ver Depois Later on Depois Eu vou olhar Quando eu estiver Indo embora Do atoleiro Impulto Eu vou dar Uma olhada Ali em cima Fora isso Só outros mapas Eu acho Que vai ter Coisa para fazer Falta a gente Explorar um mapinha Antes da gente Fazer a missão Da história Eu pretendo ir nele Primeiro Antes de fazer A missão Da história Ah lá Pulei a água Eu não vou pela água Nem ferrando Mano Será que tem Aqui dentro Não Tem nada Aqui não Não tem Não tem Nenhum inimigo Aqui Nenhuma Recepção Calorosa Nesse lugar Aqui Tem nada Aqui Para a gente Olhar Ok Ir para o castelo Nossa Olha o dano Olha o dano Olha o dano Olha o dano A gente tem que ir Para o castelo Definitivamente Caramba A gente tá dando conta Vambora, vamos pro castelo Não tem como ficar aqui Mesmo a gente dando conta, a gente tem que vazar Olha o cara matando a gente Os zumbis estão lá fora, mas eu vou ignorar eles Eu vou subir Beleza, os mortos só pararam de seguir a gente Tinha um ou outro idiota aqui Vamos abrir aqui Ah, sério? O que que O que que tá acontecendo com os rogues Desse jogo Que eles não abrem mais porta A porta vai ficar simplesmente fechada ali Não tem nenhum zumbi no caminho Ô, louco Hum, tá cheio de inimigo ali Vamos embora Toma Nossa senhora, é muito dano Anel de alguma coisa Esse anel é bom pra quê? Corneta de guerra Ninguém tem isso aqui Ninguém tem essa habilidade Ainda Mais cobre Pra fazer os itenzinhos Vamos ver se ficou algo É, ficou Isso aqui é do Blackwall Isso aqui não tem como a gente fazer agora não A porta não abre Ó o cara Vou matar os arqueiros Peraí Por que que o Solas tá apanhando? O Blackwall não Não tá um torto aqui, cara Sai, sai Meu Deus do céu Meu Para de me Olha isso Assim Jogo Tipo O cara não tá tautando O Blackwall Os arqueiros Tudo louco aqui também Ninguém mata O cara não tá tautando Vou reviver o call Vou usar o zeleno Cara, esse inimigo é simplesmente Olha isso, cara Correnção, zenga Se ele não morrer Meu Deus do céu O Solas tá no melee Que palhação, né, cara O Solas no melee, velho Por que que o Solas tá no melee? Vamos tentar ressaltando Vamos tentar ressaltar o cara Aqui Ó Ó Vamos ver Vamos vencer Ah, meu Deus do céu O que era OU B Conseguimos Ganhamos um machadão Que vai ser do Iron Bull E vou te dizer, doido A inteligência artificial Desse jogo, ela É estúpida demais Num nível Da porra do mago E pro melee E tomar martelada Isso é muito estranho Eu só não vou abrir aqui agora Porque eu quero ver o que tem aqui E os personagens que são rogues Eles não ficam nas costas do inimigo Isso é ridículo Tipo assim, eu tô nas costas do inimigo Eu tô apanhando do ataque que tá indo na frente E meu boneco não Não contente vai pra frente Beleza Salvamos o povo daqui Salvamos os nossos Nossos Soldados da inquisição Agora vamos descer Tem um cara aqui pra conversar, hein Observador Cara, olha isso aqui, galera Olha onde eu agarrei Olha onde eu agarrei Tipo Que que é isso, velho Meu Deus do céu Trabalhe para mim, então A Inquisição tem um objetivo Que o seu presidente Trabalhe 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 Isso é por isso que a Lady of the Skies me levou aqui Para ajudar a curtir as malas na sua pele Sim, eu vou te Trabalhe 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 Com meu filho E eu vou encontrar onde você colocou Aê Um agente adquirido Para a inquisição Beleza Agora é só vazar daqui Mas antes Vamos vir aqui Que eu quero dar uma olhada aqui em cima Antes de ir embora desse local Vamos lá Tá, chegamos aqui Eu vou dar uma olhada nesse local aqui porque parece ter coisas para cá Hum, acho que não tem nada para cá não Vamos ver Olha, tem Parece uma fogueira para lá, mano Olha só Então vale a pena vir até aqui Antiga passagem pública Beleza Vamos pegar o que tem aqui Só merda que tem aqui, cara Só item ruim Vamos deixar os caras brigarem e vamos ler A senhora dos céus Meu pai morreu com honra Por isso o entregamos aos céus Eu e meu marido lideramos Lideramos cantando a procissão até os picos Com faca e martelo Limpamos a carne e quebramos os ossos Quando partimos Vi os corvos descendo para carregar os pedaços de meu pai para casa Eu sabia que a senhora dos céus estava sorrindo Aquela religião do segundo jogo da DLC da senhora dos céus já apareceu Nossa tribo jamais falhou em honrar a senhora As lutas de seus pássaros revelam o futuro ao nosso xamã Sacrificamos os lobos em seus altares Em troca ela envia gazelas especiais para caçar e garante a vitória na guerra Quando um casal se une pelos nós sagrados é o hino da senhora que cantamos Nós avares jamais deixamos o gelo e a pedra jamais prestamos culto a Kalenhad como os Alamari fizeram Nem fomos escravizados pelas palavras da nova profetisa Andraste Somos constantes como o céu e de nós Nossa senhora terá o que lhe é devido das meditações de Anashi Falcoeira e Aldean Avar Muito foda né Bom, pera aí agora Acho que é isso Vamos voltar pela água porque a gente é vida louca né A gente é da loucura a gente é do crime Vambora Não é uma boa ideia não Mas vambora Beleza Conseguimos matar aqui Olha tem coisa aqui pra pegar Draconita Mensagem do campista Peter você acha achará isso pela manhã Eu me mudei para o acampamento dos Dyers em ponto granito Se algum cadáver vier até nós é seu trabalho derrubá-los antes que passem as pedras Não faça a cara feia moleque Leve uma espada e defenda o que restou de sua maldita casa Nigel Marsh Esse Nigel Marsh é uma família né É uma família que vive aqui Eu não sei se vai ter alguma coisa aqui Será que a porta da casa que tava fechada já abre agora? Acho que eu vou só voltar Não tem mais por que ficar aqui nesse lugar explorando nada não A gente faz isso outra hora galera Simboeiras Mapa Mundi Os artefatos não posso pegar porque o personagem simplesmente não abre nenhuma porta Talvez a Sarah consiga abrir Não sei Vamos vir aqui primeiro Acho que agora a gente talvez possa abrir Não, essa daqui a gente não pode porque ainda é coisa de é coisa de outra missão né Tem uma parada pra fazer aqui que é cavalos para inquisição Essa missão não foi cumprida ainda Por algum motivo parece que ela bugou A gente tem que falar com o tal do Dennett pra ele fornecer cavalo pra inquisição Vamos lá Ah lá Conseguimos Mestre Dennett agora faz parte da inquisição Cara eu não tô conseguindo abrir portas com mais nenhum personagem Eu fico me perguntando será que a Sarah Ela abre portas Eu vou trocar pra ela e já volto Ela não abre Ninguém abre cara Ninguém abre porta Só quando a gente pegar nível provavelmente Deixa eu ver aqui Acho que é só quando pega nível porque requer mãos habilidosas Não tem isso aqui Tipo Não tem um talento chamado mãos habilidosas Acho que é uma passiva quando a gente upa de nível Deixa eu ver aqui Atributos Ofensivo Blá 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 Balá Defensivo Guarda Saúde Outros Comportamento Não tem Cara Bom Vamos voltar pra Heaven A gente terminou o que tinha que fazer em Atolera em Culto Acho que não tem mais nada pra fazer aqui O jogo fala que falta explorar um lugar aqui Mas eu caguei Eu vou voltar pra cá depois Atolera em Culto tem a missão do Blackwall Tem a missão de ponto de referência Depois Fazemos isso Aqui na costa Depósito de lírio pra pegar Mas a gente já tem Vamos lá Ok Nossos personagens estão fazendo missões aqui né Portanto só sobrou liberar um novo local Irmã Leliana Os fragmentos adquiridos pelo Arauto de András são diferentes de tudo que já encontrei Apesar de terem origem antiga poucos foram descobertos antes de agora A brecha deve ter rompido a magia antiga que ocultava sua visão Ouvir falar de um pergaminho que mencionava os fragmentos ele pertencia à torre de círculo em Marcan é Marcan né Entretanto depois da queda dos círculos a família Sorrel se apoderou de muitos dos itens valiosos como compensação por doações feitas depois que seu filho mago foi pego lá Eles pretendem vender o pergaminho junto com todo o resto em um leilão particular Encantador Reinaldi Rabiscado às pressas abaixo Josefini Se essa magia antiga está ligada à brecha ou pode oferecer alguma vantagem contra ela nós precisamos saber Você pode nos levar nesse leilão Ok vamos lá Vamos abrir esse lugar novo Beleza Graças a nossa dama embaixadora pude estudar o pergaminho a referência é vaga mas implica em uma conexão com o templo possivelmente élfico Segui a pista e acredito que esse templo fique em um oásis no caminho do oeste Conto ao que há dentro dele não posso dizer relatórios sobre lugares estão cortados ou tem páginas faltando ainda precisa encontrar um relato confiável e original talvez seus soldados consigam fornecer um melhor Vamos lá Eu vou estar levando a Sarah faz um tempo que a gente não leva ela a Cassandra e a Vivian Eu gosto de levar o Solas por causa da barreira que ele faz Mas vou estar levando a Vivian Vamos lá Fale sobre o templo Você aprende alguma coisa mais sobre o templo? Honestamente? Eu não gosto do sentido do lugar ninguém faz Por que não? Não sei É apenas um sentimento Ok 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 Não tem nada aqui Cara que deserto fodido de grande cara O que você tem mulher? O que é? Poderia ser usado O que tem para fazer aqui? Equipamento parece que tem uma missão ali meio que meio que não sumiu ainda Ah olha aqui tem que ter esses itens aqui ó pele de Nug Ok Como é que estão as poções dos personagens só para a gente ter uma uma ideia As minhas estão normais As da Cassandra estão normais As da Sarah Não Sarah não vai usar pote de abelha Pronto Tem um ocular Opa Tem um baú aqui na frente Colar de prata Raposinha Matei A vida A vida A vida local não ficará salva do inquisidor Uai Não tem dois negócios brilhando aqui não? Ou é outro ocularum Parece outro ocularum brilhando do outro lado Quatro Onde é que vai estar o quinto? Ah Do outro lado Beleza Então já temos uns pontos de interesse aqui Tem uma rift do outro lado ali para fechar Mas eu vou vir para cá primeiro Jardim de Elizabeth Não tem nenhum jardim aqui Definitivamente não há nenhum jardim nesse lugar aqui Ah Temos pontos para colocar nos personagens Vamos ver A Sandra tem dois pontos para colocar nela Deixa eu ver aqui nas habilidades de guerreira Quanto mais longa a investida Vamos pegar isso aqui Quanto mais longa a investida maior o dano Hoje não Pronto Agora eu provoco todo mundo em área Faltou a careca também Vamos ver Eu acho que eu vou estar pegando o upgrade disso aqui Eu crio várias minas na frente e Tempestade Rapaz Essa personagem está muito forte agora Vivian Não dá para subir aqui Obviamente Nossa Eu odeio o lugar assim Esse lugar vai ser igual a costa da tormenta Esse lugar vai ser igualzinha a costa da tormenta A gente vai ficar tipo vagando por aqui Um item novo Mais um fragmento Não tem nenhuma escada Não sei se eu vou para aquele lado ali primeiro Tem uma rift ali embaixo ao que tudo indica Vamos para cá primeiro Eita gente rift para cá Cheio de demônios esperando a gente Congela Mais uma parede aqui Pronto Se fodeu Eu que não vou andar para fora do deserto nem ferrando Vamos causar dano na rift Acabou. Aê. Easy. Quando o grupo não tá... Não tá fraco, não é difícil fazer a rift. Matei a raposinha. Não sei se eu vou praquele lado ali. Nossa, cara, olha isso. Olha que lugar zoado. Tem uma rift pra cá, mas eu não vou, não. Vamos viajar pra cá, pro acampamento de volta. Agora a gente vem pra esse lado aqui. O Dragon Age, ele consegue trazer umas sensações pra você, tipo, o fato dele não ter música e ao mesmo tempo quando toca a música tu toma copyright, é muito ruim. Ponte de madeira. Passarela construída pela Inverns, companhia mineradora. Algumas palavras foram talhadas na prancha, levemente visível na madeira desgastada. Com outro dia, passa o tempo. Dá no mesmo, mas se ganha o sustento. Tem uma estátua ali. Vamos dar uma olhada. Sai. Porra, deixa eu passar. Esse cara na frente. Pesos da guerra. Pesos da guerra. Esboços da estátua de diversos ângulos ocupam algumas páginas do diário. Eu já vi essa pose antes. Muitas vezes ela representa os fardos carregados por aqueles que morreram pela espada. Geralmente o homem ou a cabeça de seu inimigo tem alguma marca de identificação, mas não encontro nenhuma aqui. Talvez haja alguma mensagem na sua uniformidade. nenhuma afirmação de glória pessoal, apenas aceitação inflexível do dever. Dada a associação do caminho com os guardiões, é um sentimento apropriado. Preço do diário de Henry dos Sete, representante da companhia de mineração, em vez de historiador amador. Ah, legal. Legal. Maneiro. Tem uma raposinha para matar ali. Essa habilidade de veneno é muito útil, mas a gente raramente tem a oportunidade de utilizar a Sarah num ambiente onde o veneno vai dar muito dano, né? Porque morto-vivo é imune a veneno. Demônio deve tomar pouco dano dessa porra. Diário de um mineiro. Rapaz, tem muita coisa para ler aqui. Vamos lá. Treço do diário de um mineiro desconhecido, datado da Era do Dragão. Trens de Dracones. Didote quer saber o que isso significa. Ele quer saber o que isso significa. Não queremos todos, mas ele se aflige com isso. Cabeça baixa. Trabalhe como o resto e fique calado. É tudo do que ele precisa. Dia 13. Ele pode sentir. Eu sei que ele pode. Todos nós vemos, mas ele ainda pressiona. Eu não quero falar sobre isso. Eu não quero saber o que isso significa. Alguma magia malévola que é melhor deixar quieta. Essa resposta não basta? Ele acha que há algo mais. Está na cabeça dele e ele não quer deixar para lá. Nug de novo para o jantar. Esse dia nunca acaba. Os caras comem Nug. Dia 4. Didote estava no rochedo atrás do lago. O que ele estava fazendo? O que ele sabe? Se ele perturbar... Nico não quer mais falar com Didote. Ele troca de turno para não terem que trabalhar juntos. Eu devia fazer o mesmo. Dia 24. O chefe diz que o chefe dele em Val Firmin enviará alguém para averiguar as operações. Deve ser coisa de rotina. Didote está falando estranho agora. Muito tempo na porta. Nug de novo para o jantar. Maravilha. Dia 1. O criador me perdoe, mas a ausência de Didote é um peso que me tiraria. Que me tiraram. Mas, coitada de sua esposa. Caralho. Ou ele matou o cara ou o cara... Ou o cara que ele não gostava faleceu, né? Faleceu. Opa. Sobe, desgraça. Aí. A Cera usa um chinelinho. É engraçado. Ela não é um personagem com armadura normal e funcional. Vamos descer aqui na escada. Tem alguma coisa para pegar. Nossa, espera aí. Espera aí. Espera aí, jogo. Cair. Era óbvio que eu ia cair, né? Não tinha espaço para correr direito. Tem uma quest aqui. Ah, tem um cara aqui. Tem uma mineira aqui. Vamos falar com você, mulher. Espera aí. Quem é você? Por que você me seguiu? Eu estou procurando para salvaguardar. Eu estava trabalhando aqui. Mas eu sei que ninguém precisa disso. Ahn... Deixe me apresentar. Estou com a Inquisição. Estou aqui por um tempo. Mas eu assumo que isso é importante. Não explica por que você me seguiu. Você veio tentar recuperar objetos? Você veio aqui para salvaguardar equipamentos de mineração? Mas... Ok, recupere o anel. A mulher veio recuperar um anel aqui. Mais uma mulher que veio recuperar o anel. Dragon Age e suas referências. Aê! Pilares gastos. Um rascunho dos pilares seguido de outro desenho imaginando os pilares como parte de um grande monumento, com anotações sobre o assunto anexadas. Os resquícios de estrutura certamente são anteriores à segunda podridão, talvez mais antigos. Meu conhecimento de arquitetura do Império Antigo é limitado. Há algumas similaridades, mas não tenho certeza de sua origem. Um dos mineiros acha que é élfico. É claro que isso é baseado em alguns entalhes que ele encontrou que tem cara de élficos. Os pilares são diferentes das ruínas que se vê nos vales. É claro, essas seriam bem mais antigas do que qualquer outra coisa encontrada lá. Trecho do diário de Henry do Sete. Representante da Inverse, companhia mineradora e historiador amador. O cara tá cuidando de tudo, né? Vamos ver mais coisas aqui no ocular. O cara não tá só minerando por dinheiro, né? O cara gosta de colecionar artefatos antigos. Um acadêmico. Opa! Opa! Mais item aqui? Opa! Opa! Beleza, pegamos bastante coisa. Bom, eu vou encerrar por aqui, cara. Se eu tiver que explorar mais um mapa nesse vídeo aqui, acaba amanhã. Ok, Sarah e Cassandra, fui! Beleza, 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 beleza. Beleza, 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 beleza. Beleza, beleza, beleza. Boa, Debada,ары, devem ser só gridirás.